Apesar de ser um grupo consideravelmente novo, com cerca de 3 anos na ativa, podemos dizer que Blackpink já alcançou seu posto entre os grupos mais populares da atualidade, ganhando fama e sucesso internacional, acumulando conquistas e reconhecimento que muitos outros grupos que tem muito mais tempo de estrada até hoje nem chegaram perto. Muito disso se deve ao trabalho que tem sido feito pela OIG e claramente também graças ao talento e empenho das 4 garotas. Porém, apesar da fama e sucesso do grupo, muitas pessoas, principalmente do próprio fandom, acham e sentem que o grupo ainda é muito mal aproveitado e até mesmo desperdiçado pela empresa. Seja pela frequência de comebacks, o período ou intensidade que elas se promovem, quantidade de músicas, álbuns e afins. E nesse vídeo, eu queria falar um pouco sobre como isso pode ser um grande problema para o grupo e também pode atrapalhá-las bastante. Então, bora lá! Bem, o primeiro ponto é o que mais incomoda quase todo mundo que acompanha o grupo, são os longos períodos entre cada comeback. Cara, você pode dizer o que quiser, mas um grupo grande como Blackpink vindo de uma empresa que está entre as três maiores da Coreia demorar um ano para ter um comeback é um pouquinho demais. Existem sim grupos, só que de empresas menores que demoram para voltar, mas é porque eles não tem tanto dinheiro assim para esbanjar né? Então o grupo tem um comeback e eles tentam extrair o máximo possível disso, só que a realidade do Blackpink é bem diferente. A YG é uma empresa gigante, não existe razão aparente para eles demorarem tanto. Só para vocês terem uma noção do que eu estou falando, As If It's Our Last saiu em junho de 2017 e foi apenas um single. A YG veio em junho de 2018, um ano depois, e foi apenas um mini-album. A YG em abril de 2019, novamente quase um ano depois, veio Kill This Love, que também foi um mini-album. E o mais incrível disso, é que mesmo demorando tanto, cada comeback do grupo é um estouro e um sucesso completo. Cada novo retorno consegue fazer o grupo se tornar ainda mais popular e atingir números ainda maiores. Aí, olhando para esse lado e vendo a máquina de dinheiro que é o Blackpink, por que eles esperam tanto? Qual é o real motivo? Se o Blackpink tivesse pelo menos dois comebacks no ano, seria certeza de sucesso, mas eles nem sequer se arriscam. Existem especulações que talvez tenhamos o retorno do grupo até o final desse ano de 2019, mas ainda não é nada certo. E outro ponto é que, tendo em vista que esse conceito atual do grupo realmente ganhou o público, eles acabaram se acomodando nisso e estão tirando tudo que podem desse estilo. Até mesmo algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas com a semelhança que Kill This Love teve com o Duru Duru, que é outro ponto para os fãs criticarem um pouco as atitudes e escolhas da YG. Tudo isso faz com que o pessoal comece a especular coisas, como por exemplo, algumas pessoas dizem que a YG não arrisca muitos comebacks no ano com o Blackpink, porque senão esse estilo que eles estão querendo aproveitar vai acabar enjoando e se tornando muito repetitivo. E por isso eles acabam demorando mais, para dar tempo do pessoal desapegar um pouco do comeback anterior e abraçar completamente o novo. Já que depois de um tempo, os fãs ficam felizes só de ter um comeback, né? Outro ponto curioso é que tem gente que acha que a YG usa o Blackpink como cortina de fumaça. Ou seja, eles deixam tudo pronto lá, guardadinho. E toda vez que estoura alguma polêmica ou escândalo envolvendo a empresa ou algum de seus funcionários ou artistas, eles vão lá e lançam um comeback do grupo para desviar a atenção de todo mundo para o que está acontecendo por trás dos panos. Esse pensamento é até um pouco conspiratório sim, mas se você parar para prestar atenção, é uma grande coincidência em alguns casos. Parece que a YG já sabe quando algo está prestes a acontecer ou tem grandes chances de dar ruim e usa o Blackpink como distração. Pode parecer até um pouco viajado, mas até que faz um certo sentido, viu? Muita gente usa a velha desculpa que é bem conhecida, que dizem que a YG prioriza a qualidade e não quantidade. E isso é comumente repetido como defesa toda vez que alguém reclama ou critica essa demora em sair comebacks de artistas ou grupos da empresa, ainda mais quando o YG ainda estava no comando. Mas isso não faz nenhum sentido na real, porque existem diversos outros grupos de empresas grandes que tem comebacks com muito mais frequência e são sempre de muita qualidade, sem deixar nada a desejar. Mas beleza, se o grupo em si não vai voltar com frequência, por que não aproveitar do talento de cada uma delas individualmente? Muitos fãs esperavam por isso por parte da YG, e também ficaram muito satisfeitos ao ver a YG ter um debut solo. E por isso acabaram criando bastante expectativa de que a empresa iria intercalar as atividades do grupo com trabalhos individuais, dando espaço para cada uma delas brilhar individualmente. Só que não foi assim, desde o final do ano passado, Blinks estão sentados esperando o tal debut solo da Rose que nunca acontece. Isso porque foi muito especulado que ele seria o próximo, e não demoraria para acontecer. O debut da Jenny foi em novembro do ano passado, ou seja, já vai fazer um ano, e não temos nenhuma previsão sequer de quando veremos alguma outra integrante em atividade solo. Isso é ruim por vários motivos, e um dos piores é que isso só piora aquela velha história do pessoal achar que a YG trata melhor e se importa mais com a Jenny do que as outras integrantes. E pelo jeito, parece que eles não estão muito preocupados em mudar essa visão que o público geral tem. Recentemente, só temos visto as garotas fazendo trabalhos relacionados a propagandas e divulgações dos mais variados produtos e marcas, claro, não desmerecendo o esforço delas, até porque elas estão apenas trabalhando como qualquer outro artista. Porém, se pararmos para pensar, essa situação é muito mais vantajosa para a própria YG, pois é um jeito bem mais fácil de se ganhar dinheiro, sem ter que investir muito tempo o dinheiro e tendo um grande retorno graças as marcas que estão usando a imagem de seus artistas. Mas, atividades relacionadas à carreira delas como cantoras, dançarinas ou idols que necessitaria de empenho por parte da YG, não temos visto. E falando da falta de empenho por parte da YG, outra coisa que incomoda muitos fãs é o fato de que o Blackpink tem pouquíssimas músicas. Pois é, além do grupo demorar um ano para retornar, quando temos um novo comeback, é somente um mini álbum com cerca de 4 músicas novas. Ou seja, o grupo fica um tempão parado, mas a empresa e toda a equipe envolvida na criação do álbum não conseguem fazer um álbum completo, com pelo menos umas 10 músicas. Isso é bem bizarro cara, ainda mais se você parar para pensar que o Blackpink nos últimos tempos já esteve em turnê em vários países, só que, levando em conta que elas já tem 3 anos de estrada, o grupo só tem 13 músicas originais, o que é muito pouco, o que significa que durante um show, em 40 minutos, já se foram todas as músicas do grupo, aí elas acabam tendo que fazer covers de músicas de outros artistas ou até mesmo repetir as mesmas músicas só que em versões diferentes ou remix para poder preencher o tempo. Para um grupo do tamanho do Blackpink isso não deveria estar acontecendo. Sério, qual é a maior dificuldade ou empecilho que impede o grupo de ter um álbum completo? Certeza que a YG possui muitos produtores e compositores talentosos e competentes para fazerem isso. Cara, grupos de empresas menores como All My Girl e Different já tiveram álbuns completos e o Blackpink, com toda sua fama, até hoje não trouxe isso para nós. E como deu para perceber, isso prejudica muito o grupo. Elas tem um repertório limitado e também acabam tendo um estilo limitado. Os shows acabam sendo muito mais compactos e com o passar do tempo, corre o risco do grupo acabar se tornando um pouco previsível e repetitivo. Mesmo com tudo isso, ainda tem gente que diz que os poucos comebacks, músicas, álbuns e afins são porque a YG não quer forçá-las demais. Não quer deixar as meninas muito cansadas por uma rotina muito intensa e ininterrupta. Mas gente, por favor né, é o YG, vocês lembram? Aquela empresa que por muitas vezes já mostrou que pensa primeiro em seu nome e em seu dinheiro antes de pensar em favorecer algum de seus artistas. Ela já mostrou por mais de uma vez que idols podem ser facilmente descartáveis. O BI que o diga viu. Então sinceramente, pensar que eles fazem isso porque são bonzinhos é muita inocência. E bem, apesar desse descaso por parte da YG já estar bem evidente, nada podemos fazer sobre isso a não ser ficar reclamando. E acho provável que eles continuem fazendo isso, até porque mesmo do jeito que está, o Blackpink continua crescendo cada vez mais e sempre se tornando ainda mais popular. E quando o grupo retorna, é sempre um sucesso e enche os bolsos da empresa de dinheiro. E pelo jeito, pra eles isso dá ótimo, só não sei se isso tá bom pras meninas viu, se elas realmente estão felizes e satisfeitas com a situação que se encontram. Mas levando em consideração algumas declarações e indiretas que elas já lançaram no passado, acredito que isso tudo não as deixa muito felizes viu. Mas fazer o que? Nós fãs ficamos totalmente de mãos atadas nesse caso, mas é sempre importante compartilhar uns com os outros as indignações e frustrações pra que ninguém fique achando que a empresa é uma santa e faz tudo certinho somente pensando nos seus idols. E quem sabe, talvez, só talvez, agora que tem uma nova CEO na OID, daqui um tempinho, as coisas comecem a acontecer de forma diferente né? Porque sinceramente, eu realmente acredito que essas meninas merecem muito mais. Bem pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês, o que acham da forma que a OID trata o Blackpink? Digam aí nos comentários. E se gostou do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais.